A de Senhor, queridos e amados irmãos do nosso canal aqui no YouTube, Movimento Pentecostal e YouTube Redes Sociais aqui do Brasil e do mundo. Estamos aqui para mais uma live unbox, mais uma live unbox de um pacotinho que chegou aqui da Thomas Nelson para a gente abrir aqui. Não foi presenteado pela editora, mas nós temos aqui uma gama de materiais, vocês já viram aí na capa quais são esses materiais, quais materiais nós vamos estar abrindo aqui hoje. Portanto, chama todo mundo para a live, chama todo mundo para a live, porque o assunto é daqueles muito interessante. Vamos lá? Deixa o like, esquece do like não. E também não esquece de comentar na nossa live, nós queremos ver seu comentário. Você que está agora e você que vai assistir esse vídeo em outro momento. Então vamos lá, vamos para a nossa unbox? Nosso unbox de hoje, como eu disse, é a série de personagens bíblicas do Charles Sheldon, 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 Sheldon. Coloquem aí na descrição aí, vocês aí, nos comentários, eu vou abrindo com a caneta. Qual é o nome do autor, do escritor? Charles Sheldon, Charles Sheldon, 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 não sei. Mas é um combo, gente, com vários volumes, e não são caros. Cada um sai em torno dos seus 20 reais, mais ou menos isso. Lembrando, eu não peguei tesoura, gente, mas eu vou quebrar a ponta da caneta. Lembrando que são materiais importantes. Para o pregador mesmo, estudar personagens da Bíblia Sagrada é muito importante. Estudar personagens da Bíblia Sagrada é muitíssimo importante. Vou falar em materiais. Você que quiser participar de sorteios que nós fazemos no nosso canal, Clica no botão Seja Membro, torna-se membro do nosso canal. Só em você se tornar membro, não importa qual nível que você escolha, você vai ter acesso a conteúdos em vídeos e tal, e lives exclusivos e tudo mais. Quanto também você vai ter vídeos de estudos bíblicos e tudo, hein? Quanto também você vai ter, vai estar concorrendo mensalmente a sorteios aqui no nosso canal, tá bom? Então, sorteios de materiais como este aqui, entre outros, né? Dependendo de quantos assinantes tenhamos por mês, a gente escolhe o material. Nosso próximo sorteio vai ser no último sábado do mês que vem, né? Esse mês nós já tivemos sorteio. Último sábado do mês que vem. Então, você que é membro do nosso canal, você já está... Gente, que negócio duro. Você já está automaticamente como assinante do nosso canal. Automaticamente. Eu vou abrir pelo fundo aqui mesmo. É mais fácil. Automaticamente, você já é membro do nosso... Já é assinante. Você já está concorrendo. Assinou o clube de membros, você já está concorrendo. Não importa o valor, nem o nível que você escolha aí. A prêmio. Você já pensou ser, por exemplo, o nível mais básico, três reais. Cancela-se quando quiser. Então, já pensou você, por três reais, ganhar um combo de livros desses? Ou uma bíblia de estudo? Enfim. Isso é apenas uma maneira de gratidão aos irmãos que têm apoiado o nosso canal. Têm sido nossos mantenedores. Ok? Vamos lá ao nosso unboxing de hoje. Que eu quase destruí a caixa todinha, né? Quase destruí. Mas olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha. Vieram marcadores. Dois marcadores. Dois marcadores. Com sugestões dos livros de Nietzsche e White. Eu conheço muito pouco de Nietzsche e White, né? A Tomás Nelson lança séries e séries e mais séries de Nietzsche e White. Conheço muito pouco. Simplesmente Jesus, Deus Rei, Salmos. Olha, vale a pena conhecer. Eu vou procurar conhecer. Eu vou tentar conhecer esses materiais. Eita, mas é bom, né, gente? Chegar uma coisinha nova assim, ó. A gente abriu assim na caixa, bem embaladinha, bem certinha. Tudo ok. Não é capa dura, mas já foi lançada no passado em capa dura. Esses materiais com livros ainda maiores. Veio no plástico, ó. Todo lacrado. É assim que vem. Todo lacradinho. Todo bonzinho, ó, para os irmãos. Olha que coisinha legal, né? Que coisinha legal. Tudo certo. Gostei desse selo da Tomás Nelson aqui. Tomás Nelson Brasil. Sua nova leitura inspiradora acabou de chegar. Maravilha. Os personagens que estão aqui, eles são estudados de modo expositivo. Ok? É feita uma exposição dos textos e das histórias desses personagens bíblicos. Uma pesquisa muito profunda sobre os temas em questão, sobre os personagens. Uma... Ah, e agora tem que ter cuidado para não riscar. Uma coisa... Dá vontade de morder com o dente aqui. É, vai morder com o quê, né? Vai ser com a unha. Mas não vou fazer isso, não. E aí, detalhe, olha só, olha só, olha só. É um material... Eita, quase risquei. Que vale a pena. Eu amo estudar os personagens. Eu amo estudar os personagens. E assim, não é só um livro que está recontando a história. São livros que estão avaliando, expondo, pesquisa, cultura do tempo bíblico. Olha que lindo. Cultura do tempo bíblico. Toda essa questão aí é vista nesses livros, nesses materiais, fazendo com que você possa entender a história bíblica do personagem. Enfim, magnífico. Lindos volumes. Olha só, gente, que lindos. Olha, aqui no Brasil eram lançados nove dessa série. A série tem mais de dez no original, em inglês. Não sei se a editora vai lançar. Se for lançar, vai ter aí outro combo depois, com cinco volumes muito legais. Cinco volumes muito bons. Aqui, olha só, veja bem. Desculpe o barulho aí, tá? É criança. Aqui, veja bem. Nós temos os personagens, nós temos Jesus, José, Moisés, Elias e Paulo. Jesus. Vamos ter aqui um comentário expositivo, exaustivo, sobre o ministério de Jesus, todas essas nuances do seu ministério. Aqui, nós temos José, isso, José do Egito, né? José, que foi governador do Egito. Nós também temos aqui, da série Heróis da Fé. Não tem nada a ver com Heróis da Fé de Orlando Boy, esse PAD, tá? Heróis da Fé. É um pouquinho menor, o de José é um pouquinho menor. Que escapas bem trabalhadas. Parabéns à editora, hein? Aqui, nós também temos Charles Sheldon, Sheldon Moisés, um homem dedicado e generoso. A cada livro tem o nome do personagem em questão e um subtítulo, né? Moisés, um homem que Deus chamou, ele nem sabia quem ele era, Deus mostra quem ele é, que ele é do povo hebreu, levanta ele, leva para o deserto. Faça todo aquele processo e até que se torna um homem dedicado e generoso, também conhecido como o mais paciente da terra, né? Só Jó aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, com a mesma ideia. Moisés é o profeta que só foi ultrapassado como profeta, só ultrapassou ele, o Senhor Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, Paulo, né? Então, os três maiores personagens da Bíblia é, é claro, Jesus é o principal e o maior. Moisés e o apóstolo Paulo, que também tem um volume sobre Paulo aqui, tem um volume sobre Paulo. O apóstolo Paulo diz um homem de coragem e graça. Olha aí, Paulo, esse aqui, vocês já conhecem a história, perseguidor e tal, não vai recontar a história. É uma análise expositiva sobre a história, ok? Análise expositiva sobre a história. Aqui nós temos o profeta Elias, um homem de heroísmo e humildade. Elias, Elias, Elias. O homem de Deus que pediu a morte pra si, que foi perseguido por Jezabel, que sofreu e etc. E que tem paralelismo dele em todo o restante da Bíblia. Elias, Elias, o profeta, o Elias. Elias foi um homem muito usado nas mãos do Senhor, vocês conhecem muito bem. Segundo o personagem bíblico a ser arrebatado, depois dele, somente Jesus subiu em glória pra o céu. E agora, por causa de Jesus, a igreja irá ser arrebatada com o corpo. Antes disso, somente Elias. Elias não vai, Elias e Enoque não passarão pela ressurreição. Um privilégio, porque o próprio Jesus passou pela ressurreição, ou seja, pela morte, pela experiência da morte. Mas Enoque e Elias não passaram. E não vão passar. Não vai passar. Aí aqui você tem o seguinte. Vamos ler aqui. Não tem aquela orelhazinha que a gente gosta muito, né? Aquela orelhazinha do livro. Esse livro a gente lê logo, gente, numa vez só. Uma vez só, numa noite só. Pega aqui numa noite só. Por exemplo, o de Elias tem nove capítulos e uma conclusão. E o sumário é no final, não é no início do livro, não. Ah, tem o sumário aqui do próprio volume. Ah, entendi. Captei vossa mensagem. Temos a introdução. Colocando-se na brecha o campo de treinamento de Querite. O treinamento avançado em Sarepta sobre a sombra de Deus. Engraçado, o Querite, na vida de Elias. O ribeiro, né? Para o qual o senhor manda Elias ir. E lá o sustenta. Querite tem a ideia de voltar ao tamanho original. Um negócio semelhante a isso. Ok? O campo de treinamento de Querite. O treinamento avançado em Sarepta. Bem interessante mesmo. Bem interessante. Olha só. Sob a sombra de Deus, o Deus que responde pelo fogo, o homem de Deus, uma promessa de Deus, cura para a tristeza. Quando Deus diz basta, cuidado com o inimigo, um contrato sem cláusula de morte. Conclusão e as notas no final. Aqui você tem o seguinte. Elias era um homem rude. Eu vou ler a contracapa aqui para vocês, tá bom? Elias era um homem rude, oriundo de uma cidadezinha perdida no mapa do Oriente. Um anônimo em meio a uma sociedade orgulhosa. Sozinho, ele enfrentou mais de 400 profetas de falsos deuses, Baal e Ganhor. No entanto, paradoxalmente, deixou-se intimidar por uma mulher e fugiu para preservar sua vida. O que teria levado esse homem tão próximo de Deus a esconder-se depois de um feito tão espetacular? Elias, um homem de heroísmo e humildade. relata tanto a coragem do profeta, esse livro, tanto a coragem do profeta de Deus, de enfrentar um povo corrompido pela impiedade, parece muito com o nosso tempo, parece muito com João Batista, João Batista é o Elias profético, né? E servo que se submete ao seu senhor, o Elias foi. Neste livro da série Heróis da Fé, Charles Sheldon, ou Swindle, consegue explorar com habilidade o fascinante ou a fascinante vida de Elias como projeto de Deus, sem, contudo, encobrir sua fraqueza humana. Legal, muito bom. Diferentemente de livros católicos, que fica beatificando os personagens bíblicos, os livros evangélicos mostram também os seus defeitos, ok? Porque é perfeito somente Jeová, somente Deus. Cristo, Paulo, Paulo vocês conhecem bem? O de Paulo é gordinho. O que vai fazer, gente? Isso aqui vai falar da origem, por exemplo, Paulo. Ele vai falar sobre a origem de Paulo, o tempo do apóstolo Paulo. Vai falar aquilo que é possível, biblicamente, e às vezes também, em alguns casos, historicamente, a respeito do personagem bíblico. Confesso que eu esperava que eles tivessem capas amareladas. Que eles tivessem capas amareladas, mas não tem, né? Mas não tem. Qual que eu vou ler primeiro? Veja só, eu vou terminar um livro de MacArthur que eu estou lendo, de John MacArthur. Eu vou terminar um livro de John MacArthur que eu estou lendo. Eu termino daqui para amanhã, eu termino esse livro de MacArthur. E aí eu pretendo ir para o livro de José. A fascinante história de José. Eu gosto muito de livros nesses estilos. Não apenas aquele devocionalzinho simples, devocional de 365 dias com fulano de tal. Eu, eu, meu gosto, tá? Eu não vou muito nessa. Mas, assim, personagens tipo... Eu já apresentei aqui aos irmãos aqui livros do MacArthur, né? Como, por exemplo... Doze Homens Extraordinariamente Comum, Doze Homens e uma Missão, do C.D. Barros, brasileiro. Outro livro também, que eu... A Outra Faça de Jesus, do MacArthur, que eu estou no último capítulo, vou ter que terminar hoje. Vários livros, assim, que... Os Mártires do Coliseu, o Livro dos Mártires, o Treinamento dos Doze Abebruce. São livros espetaculares, principalmente personagens bíblicos. Não é muito o caso do livro Os Mártires do Coliseu. As Catacumbas de Roma, que ainda vou ler, né? É recém-chegado aqui no nosso canal. Chegou há pouquíssimas semanas. E está uma fila, assim, na frente. Eu já fiz a lista dos livros que eu vou ler este ano. E, no final do ano, eu vou fazer um vídeo sobre os livros que eu li no ano de 2023. E o que eu penso sobre eles, né? Como... O que eles foram para mim. Que impacto eles me causaram. Conselho aos meus amados irmãos que me acompanham nas nossas redes e no nosso canal do YouTube, principalmente. Adquire livros para ler. Está vivendo... Tem crente aí vivendo crise de ansiedade e etc, etc. Gente, livros é um tesouro. Em primeiro lugar, a Bíblia. Depois, os livros. São tesouros inestimáveis. São pedras preciosas. De alto valor. Muito mais acima do financeiro. Que vale muito a pena. Siga o conselho de Paulo. Persiste em ler. Siga o conselho de Salomão. Persiste no conhecimento. Ou busque para si o conhecimento e a sabedoria e o bom ciso. Vale muito a pena. Crente com mente. Aprendendo da palavra. Não fica com a mente vazia. E aí você tem autoridade para vencer todos os males. Ainda mais vendo exemplos de homens de Deus e do próprio Jesus. Como numa série desta aqui. Uma bela análise sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí eu acredito que vai sair outros livros, hein? Porque não são todos da série do Swindle. Swindle. Não são todos da série dele. Ele lançou outros livros que não estão aqui. Ainda falta Josué. Se não me falha em memória, Daniel. Tem vários personagens que ainda não estão aqui. Eu vou torcer para que a editora, vou orar para que a editora lance também esses outros personagens em torno de 10 volumes, né? Então a gente fica aqui, ó. Já pensou? Ter os 10. Que maravilha. Ter os 10 e ler os 10. Olha que benção que vai ser. Fica a dica aí. Do Charles Swindle. Você tem a série em 5 volumes pela Thomas Nelson. Agora relançamento da Thomas Nelson. Acho que nos outros modelos não encontra mais. Da Thomas Nelson. Você tem aí. No site da Thomas Nelson você encontra. Na Amazon. Eu vou tentar colocar o link depois aí na descrição para os irmãos, tá bom? E você encontra também. Que é Série Heróis da Fé. José. Jesus. Moisés. Imagina, meu Deus. Moisés. Tem tanta informação sobre Moisés. O que Moisés tem a ver com o túmulo de Tutankama? Eu acho que esse volume aqui não vai falar. Mas a arqueologia recentemente descobriu alguma coisa que possa indicar que Tutimoses fosse uma referência a Moisés. Tem muito arqueólogo, cristãos e não cristãos, que estão acreditando nisso. Acho bem justificável. Em uma tumba no Egito foi encontrado irmãos de Hebreus chegando ao Egito. Uma família de Hebreus, um homem rico, chegando ao Egito e sendo recebido por um grande governante egípcio. Será que era José? Será que era José? Foi encontrado isso na tumba de um sacerdote. A tumba já havia sido saqueada, então não encontraram a múmia dali do falecido como de Praste no Egito. E não encontraram também muita informação sobre o falecido, exceto as gravuras que estavam nas paredes, que a egiptologia entende que possa ter sido uma alusão a José, os hebreus chegando ao Egito. E lá menciona-se um tempo de prosperidade. E agora você veja. Então você estudar isso aqui é muito bom. No caso de Moisés, por exemplo, as pragas. Por que aquelas pragas? Cada uma das pragas refletia um combate divino às falsas divindades do Egito, como, por exemplo, as rãs. Rãs eram um animal sagrado para os egípcios. Então eles não matavam as rãs, eles aguentaram, tiveram que aguentar o infortúnio de conviver com uma praga de milhões de rãs em seu país. Um negócio terrível. Então tem todas essas questões. Tem uma coisa que o Egito temia, era a praga. Piolho, por exemplo, os egípcios raspavam o corpo inteiro, cabelo, sobrancelha, tudo por causa de piolhos, que era muito comum na região. E ali Deus envia uma praga dos piolhos. Então tudo tem um motivo. Escurecer o sol, porque é o Deus rã. A questão da vida e da morte dos primogênitos, por causa do Anubis, o Deus dos mortos, do mundo dos mortos. E o próprio Faraó que dizia ser um elo entre a eternidade e o material. Moisés cresceu nesse meio. Então Deus escolhe o personagem certo. Ele escolhe alguém, leva pra nação pra capacitá-lo. Depois tira da nação egípcia, traz pro deserto, prepara ele no deserto como líder e lança ele de volta no Egito. Pra ser ferramenta pra libertar o seu povo. Que coisa tremenda, né? Esse é o Deus a quem nós servimos. Soberano, poderoso Senhor. Fica a dica aí. Coleção maravilhosa de personagens bíblicos. É um tipo de literatura que você precisa. Pra pregar mesmo, você prega muito, né? Esses tipos de temas, sim, são os temas mais pregados na Bíblia. São doutrinas e personagens bíblicos. Tá faltando ter uma série sobre reis. Aliás, tem Davi. Não tá aqui, né? Mas acho que a editora deve relançar aí uma nova edição do Rei Davi também. Que tem Davi, tem Salomão nessa série. Mas assim, tem uma série sobre os reis de Israel. Que tem reis ali positivos e negativos. Com preciosíssimas lições também pra nossa vida espiritual.